Quer reunir a família e os amigos em um ambiente bonito e acolhedor? Venha para Dada Nela, o melhor espaço de Paraguaçu Paulista para você passar momentos agradáveis. No Bebop Bar, muita animação, descontração e música ao vivo aos finais de semana. E no Mezanino, você encontra privacidade e aconchego. E é claro, só na Dada Nela você tem o melhor atendimento, um chopp geladinho e aquela pizza com gostinho de quero mais. Dada Nela, a melhor pizza do interior, aberto de segunda a segunda. O uso das redes sociais por meio dos celulares está cada vez mais frequente. Além de servir para tirar fotos e realizar ligações, hoje em dia é possível acessar a internet de qualquer aparelho. Em Paraguaçu Paulista, o vereador Vitor Bini fez uma indicação para a implantação de rede Wi-Fi nas praças públicas do município por meio de parcerias. Segundo ele, o objetivo é aumentar a comunicação entre jovens e criar um lazer a mais à população. A indicação que nós fizemos é para colocar Wi-Fi em todas as praças de Paraguaçu. A gente sabe que os nossos jovens têm pouco acesso a lugares de lazer. Então, alguns lugares que os jovens vão nos finais de semana e em outros dias também, é nas nossas praças. Praça da Matriz, Praça do Panambi, tem que ter uma circulação grande de pessoas ali. E aí, para você registrar os seus momentos nas redes sociais, enfim, colocar a rede nas praças é uma coisa boa. Porque é uma forma de você se comunicar com seus pais, por exemplo, né? E como você tem aquele espaço para os jovens usar, seria interessante que tivesse esse atrativo, né? Para que as praças fossem sempre... tivessem sempre a presença dos jovens movimentando ali o local. O Programa Wi-Fi Livre São Paulo tem como objetivo levar internet gratuita e de qualidade, disponibilizando um sinal Wi-Fi nas principais praças de cada município. A ação encoraja a cidadania por meio da inclusão digital. Em algumas cidades da região, o Wi-Fi já está disponível gratuitamente nas praças para uso livre. Uma dessas cidades é Lutécia, que tem em torno de 3 mil habitantes e uma única praça, onde a população pode usar a internet à vontade. É uma coisa boa tanto para a cidade, porque tem gente circulando nas praças, quanto para as empresas que podem fazer divulgação das redes que eles oferecem. E aí, se a pessoa gostar do serviço, por que não ela pode contratar, ter na sua casa, enfim. Mas o objetivo é que você ofereça entretenimento no espaço público e que as pessoas consigam aproveitar desse espaço melhor, né? Tendo na praça um item a mais de lazer. Eu acho bom. Eu também acho que traz bastante benefícios, né? O Wi-Fi na praça pública. Porque eu saio de casa, fico sem internet, então eu uso o Wi-Fi da praça, sim. Eu acho bom. É bom. Tem muita gente que eu uso também. Eu acho que eu uso também. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.